Não é um ouriço, mas é um dos únicos mamíferos no mundo que botam ovos. Um deles é conhecido, o ornitorrinco. Põe ovo, tem veneno, bico de pato, rabo de castor. É praticamente um bug da evolução. O outro é esse carinha do vídeo, a Echidna. Também chamada de Zaglossus, vive na Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. As quatro espécies de Echidnas e o ornitorrinco são os únicos representantes no mundo dos monotremados, que são os mamíferos que põem ovo. Com o nariz bem comprido e olhos bem pequenos, ela não enxerga muito bem. Mas o olfato e a audição são ótimos. E as patas pequenas com garras grandes ajudam ela a cavar muito bem. Ela não tem dentes e come que nem tamanduá. Usa a língua comprida para pegar formigas, cupins e minhocas. E apesar de não ser ouriço, possui espinhos ocos que ajudam na camuflagem e na proteção. Mas ela também nada muito bem e escala árvores muito bem.